E aí galera, primeiro lugar um beijo, um abraço bem gostoso para todo mundo. Galera, imagina o dia, você acorda, vem para a praia, o sol vem com tudo, brilhando, mas de repente galera, tudo muda, tudo muda mesmo. Mas o dia continua bonito, o sol de repente vai embora e vem uma neblina, uma acerração. Tudo fica diferente, o mar recua bastante, mas com toda essa mudança galera, continua bonito assim mesmo. Olha que neblina galera, dentro de 20 minutos mudou tudo isso, mas continua muito bonito, o mar recua bastante mesmo. Olha que lindo galera, olha a distância que eu estou para o calçadão. Gente, foi um dia totalmente diferente, uma neblina, uma acerração. Tudo ficou diferente, mas muito bonito. Tudo diferente dos outros dias. Mas esse deu um ar de graça, desse indigno que eu posso falar. Para a gente refletir na nossa vida, que tudo muda de repente. E temo que aceitar. Olha que lindo galera, estava aquele sol, aquele sol tremendo, forte, vicioso, veio com tudo. De repente veio uma neblina, cobriu tudo galera. O mar recua bastante. Mas o dia, o amanhecer, não deixou de ser lindo. Olha que gostoso, a gente está olhando assim. O mar está muito recuado mesmo. Olha mesmo, a distância ainda que eu estou para as ondas. Você escuta o barulho da água batendo, as ondas batendo, quebrando. Mas está distante galera. E eu estou muito distante aqui, por mais de 500 metros para o calçadão galera. Quase meio quilômetro até o calçadão. Olha que lindo mesmo. Mas continuo feliz. Olha que lindo. Olha a distância que eu estou galera, olha o recuo. Está vendo? Olha mesmo. Mas fala a verdade, está linda a sua. Tenho que agradecer a Deus. Você vê que tudo muda de repente na nossa vida. Nós temos gente que repensar nossos valores. Olha, olha mesmo. Tudo muito gostoso. Uns pássaros voando ali, umas gaivotas. Foi um dia galera. Isso aqui foi um dia totalmente diferente dos outros. O sol vem com tudo. Vem brilhando, vem com a força total. De repente, 20 minutos depois. Baixou essa encerração. Olha como ficou diferente. Ficou muito bonito. Mas olha como o mar recuou galera. Aqui como um dia normal onde eu estou, a água dá quase no meu pescoço galera. As boias ficam lá para trás. Recuou bastante peso. Olha a distância que eu estou. O calçadão. Olha os prédios tudo coberto. Nevoeiro. É tudo muito perfeito. Onde tem a mão de Deus. Nós temos que observar. Respeitar. Olha que lindo. Olha a distância que eu estou. Pois é galera. Se fosse um dia normal, aqui a água estava no meu pescoço mais ou menos onde eu estou. Olha a distância que eu estou. Mas é muito bonito mesmo. É muito gratificante estar aqui nesse momento, né galera? Olha que lindo. Olha que perfeição galera. O sol estava subindo. Mas continua brilhando. Mas está uma acerração, uma neblina. A gente sente ela tocar na pele. Você acredita? Chega a molhar galera. Aqui é meio pesado. E está um ato gostoso para respirar. O cheirinho de maresia com mato de decomposição. Que aqui do lado, moçada. É a serra do mar não. É a mata atlântica. Isso aqui é um pedaço. Olha. Isso aqui que eu estou mostrando é a mata atlântica. Os pássaros voando ali. No pé do morro. Vê cheirinho de mato. Maresia. Tudo muito gostoso. Espero que vocês gostem do vídeo galera. Acordei logo cedo. Chego aqui e me deparo com esse dia bonito. Com essa acerração. Não. Primeiro vem aquele sol bonito. Com tudo. Brilhando. Mas de repente, 20 minutos depois. Tudo mudou. Ficou assim. Ficou muito gostoso. Muito bonito. Não sei. Não tem palavra para descrever tudo isso, moçada. Só observar. Analisar. E agradecer a Deus por estar aqui nesse momento. É muito gratificante. E sentir tudo isso galera. É muito gostoso sim. Está sendo um dia diferente de todos. Olha mesmo. Que encerração baixou dentro de 20 minutos. Ficou assim. Diferente. Mas não deixou de ser bonito. Para mim é muito gratificante. Isso enriquece. Meus olhos. Minha alma. Meu coração. Olha que lindo. Que sou eu. Para discordar. Que Deus. Não existe. Existe galera. Existe sim. Deus está em tudo isso aqui. Olha que maravilha. Tudo mudou de repente. Olha. Obrigado Deus. Por um momento tão gostoso. Tão gratificante. Os páscoa voando ali. Galera. Espero que vocês gostem do vídeo. Foi um dia totalmente diferente. Esse galera. Está sendo. Foi um dia não. Está sendo. Está começando agora o dia. Mas muito gostoso. Pois é galera. É muito gostoso sim. Amanhecer. Acordar cedo. Ir para a vida. E agradecer sempre a Deus. Por esse momento. Olha que lindo. Temos sim que agradecer. Sempre galera. Sempre mesmo. Ter um respeito imenso. Pelo próximo. Pela vida. Que é o bem mais precioso. Que nós temos. É a vida galera. Dinheiro não é nada. Não sabe. Dinheiro só serve para comprar alguma coisa. Mas não compra aí esses momentos. De felicidade. É uma felicidade tremenda. Estar no lugar desse. Ser de bem com você mesmo. E com todos. E agradecer sempre a Deus. Obrigado a Deus mesmo. Por estar aqui nesse momento. Feliz. Beijo no coração de todo mundo. E fui galera. Espero que gostem do vídeo.